O Lunar também lançou E entretanto já recebi qualquer coisa no Insta também Ainda tenho lá mais A cena Eu ouvi a parte Sei lá Acho que ouvi quase metade do som Porque o Lutz estava Estava em live E eu passei lá na live do Lutz E ele estava a ouvir o som E só depois é que tupei que Era o novo som do Lunar Mas um gajo vai ouvir aí Dê-me só um segundo Para lá malta O Lunar é Também é um artista de outro nível Por isso isto vai estar bom de certeza Deixa-me só ver Mixi Master Um gajo nem vai falar Ah, bora lá Música Eu sinto que há mais do que eu estou Eu sinto que sou mais do que vai Os putos dizem Lunar, tu és louco Homens dizem foda, esqueça vai Eu tenho um chana cool lá no work Qualquer beat, bora, then I slide Web, arraste as notas do meu topo Fumo uma broca e estou fly Estas entradas, esquece Estas entradas Eu tenho um chana cool lá no work Pam, 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 pam I wanna stay fly I wanna stay fly I wanna stay fly Às находas do meu topo Eu tenho um chana cool lá no 신 nós Eu falo que ainda tava Não deixo o que me dozem Barra do pé Qualquer merda minha ComIL Não faço o de propósito Eu sou frieren Eu sou fr vec Dô o máximo no que importa Eu fico um mestre Agradeço a quem me ajuda a fazer cash Mama juro o teu puto cresce Pai vocês são os ventos do leste Eu fiz da minha música um protesto Juro que já não quero saber do resto Música minha vem do coração São tantos que disseram que eu não presto Mas sigo porque sei qual é a missão Eu sinto que há mais do que o topo Eu sinto que sou mais do que vale Os putos dizem Loner tu és louco Homens dizem foda que essa vai Eu tenho um sonho cool e no work Qualquer beat more then I'll slide Web arraste as notas do mon... Estou? Porquê? Qual? Depois logo Logo? Estou em direto agora Que live Desculpa Lá era a minha mãe que chegou agora Desculpa Lá era a minha mãe que chegou agora Eu quero ficar voando Eu quero ficar voando Eu quero ficar voando Eu quero ficar voando Isto esta parte já ouvi Eu passei no teste com a nota B O teu vi de baixo eu tocei o lead Eu queimei os meus problemas com o nosso clip Eu brindei com os meus e com o nosso vinho Oh I say I stay fly Eu não ligarei a estresse eu não caia Qualquer pó que eu brindzero Nem levantamos a saia Rappers tentam disso ainda cantando como o bland Oh I say I stay fly Eu não ligarei a estresse eu não caia O que é que é esta música de loco, 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 loco Boteado na indústria, adorado pelo povo Tudo aquilo que eu travo é tão fresco, cheira novo Eles dizem lá no nariz, o é tom bom, mas chava pouco Oh, 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 oh Eles querem matar a minha vibe Eles querem que um dia eu caia Coisa a merda na minha live Na neta eu só faço é live A cara sem flá You gotta stay flá Malta, o Loner é um artista de caralho O Lutz como um Loner júnior Estão a ver E há uma diferença entre os dois Os dois são artistas impecáveis Só que há uma diferença muito grande Que distingue os dois O Loner Eu não quero dizer merda Mas eu acho que o Loner conseguiu dar o passo Que faz com que seja mais profissional naquilo que ele faz Ele está há meses sem lançar nada Mas quando lança uma cena Vai ser uma cena bem feita Uma cena como está aqui Está grande cena e isto Tudo com qualidade Está tudo impecável Enquanto o Lutz Compreendo-se que é mais novo E tem mais a cena de Vou lançar Vou gravar Não interessa como E como é que vai ficar Mas quero lançar isto Enquanto o Loner E há Nota-se que trabalha Trabalha mesmo Ou por menor E deve ser uma pessoa que Curte mesmo as cenas Curte mesmo as cenas Mas pá Nota-se que é profissional naquilo que faz Não quero dizer merda Ó pá Não é dizer merda Porque o que eu tive de dizer do Lutz Já disse no react que fiz o EP dele Está no YouTube Tem quase meia hora o vídeo E o Lutz é um artista de caralho O Lutz faz cenas que Que pá Para ter as ideias que ele tem É fodido Não é qualquer um que tenha Consegue criar o que ele queria E chegar onde ele chegou Com a idade que tem Mas Ele sabe perfeitamente Que eu curto o Chabal Como a caralho Que eu curto Mas Pá Acho que lhe falta Aqueles Dar aquele passo Que o Loner O Loner deu E São Tanto um como outro São artistas Estão no mesmo No mesmo registro musical Ou Ou num registro muito parecido Mas Mas já Eu acho que o Loner Já Deu um passo Também é É mais velho E a idade Também conta Conta um bocado Aí Dá um soltinho No do Waze É mais velho É mais velho